Música 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 Amém. Soba de pando kakawato saakasanko saakana mamãe. Ah. Takaputka tampa-tongha é a canata. Namutata kakawato arahato Samma sampun sancanamotat Takapakawato arahato Samma sampun sancanamotat Utang tivitangyavanip Pánang saranangkaps Samitam mang tivitangyavanip Pánang saranangkaps Samitam thamitapvaso Sampe sancabalap patapache kanantayang Padangarahan tanan Yati-seyan raksang pantamitapvaso Ah. Ah. Sampe sancabalap patapache kanantayang palangarahan Sayang palangarahan tanan yati-seyan raksang pantamitapvaso Sampe sancabalap patapache kanantayang palangarahan uesta nante-seyan raksang pantamitapvaso Sappe sancabalap patapache kanantayang Jaiyankvalamarhãntana jatiti naraptaantani tapato. Nappi-putta palappatapati kanantayangvalamarhãntana jatiti naraptaantani tapato. Tappi-tangkha palappatapati kanantayangvalamarhãntana jatiti naraptaantani tapato. Amém. 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 Não é só. Não é só um bom. Não é só um bom. Não, 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 não. Mas eu vou fazer o que nós fizeram. Ah, sim. Ok, hoje você vai fazer o que eu disse. Mas eu estou fazendo o que eu fizeram, mas eu estou fazendo o que eu fizeram. Mas eu estou fazendo o que eu fizeram. Eu estou fazendo o que eu fizeram. Não, não, não. O que é isso? Nós noscemosmos em um salário, 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 um salário. Então, eu quero fazer isso aqui, se precisar de um salário, que se eu quero fazer isso aí, O que é o que é o que é? A CIDADE NO BRASIL Obrigado. 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 Obrigado.